Obrigado. Ação, caridade e reintenção, então tem que competir se tiver positivo, compreende? Então, se sentem e reintenção, então a gente tem que ter benefício para o povo. Ação, caridade e reintenção, então tem que ter benefício para o povo. Ação, caridade e reintenção, então tem que ter benefício para o povo. Ação, caridade e reintenção, então tem que ter benefício para o povo. Ação, caridade e reintenção, então tem que ter benefício para o povo. Ação, caridade e reintenção, então tem que ter benefício para o povo. Ação, caridade e reintenção, então tem que ter benefício para o povo. postul ataqueu no Aicurus, postul administrativo remissiu. Clementino Maia, Ziamen.